Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E talvez, essa seja a última vez que eu diga, mas vamos entrar finalmente no Palace da Futaba. Hey, nós mudamos a nossa roupa de Fenton Tiff. Que se prova que ela nos vê como uma ameaça agora. Vamos tomar cuidado. Ok, Yusuke. Vamos começar o nosso belo trabalho. Ele deve estar muito animado aqui, né? Nessa pirâmide e tudo mais. Seguindo a proporção áudio. Ai, meu Deus. Enfim. Bom, eu ainda tenho coisas pra explorar esse lado aqui. A gente não viu absolutamente nada. E olha pro rosto da Futaba. Que legal, ela tá bem ali em cima. Eu consigo ver a cidade pela qual nós passamos pelo nosso caminho pra cá. Mas provavelmente nós temos que nos preocupar com ela. Eu consigo sentir o tesouro na pirâmide. Ok. É estranho como o Mono consegue sentir o tesouro, né? Bom. Tem mais uma passagem pra cá. Ahn. O que que é isso? Ahn. A porta tá fechada. Ok. Estranho. Por que ter isso aqui? Bom. Eu não vou reclamar. Eu tô no Palace da Futaba. Por que que eu perderia meu tempo? Tá. Eu quero explorar, mas... Eu quero explorar lá dentro agora. Vamos lá. Por favor. Não quero que tenha cutscenes. Eu só quero poder andar livremente. Como se o palco já tivesse liberado para nós. Então, por favor. Não tenha cutscenes. Maravilha. Não tem nada por aqui. O que significa que... Nós somos livres ali pra explorar. É sério. Já começou a música, então... Ah, essa música é tão boa, cara. Ainda não é a Rivers in the Desert, mas... Pode apostar. Quando a música tema desse Palace começar a tocar... Espera. Eu quero ver se eles vão pular junto. Uh! Eles pulam junto. No Palace do Madrama, eles simplesmente esperavam eu virar a câmera até eu chegasse aqui pra eles teleportarem. Ok. Parece que os desenvolvedores pensaram um pouquinho depois de um tempo. Não, eu não vou reclamar dos desenvolvedores. Então, ela não vai abrir. Talvez devêssemos desistir dela. Não tem por que ficarmos parados aqui. O que você quer fazer, Joker? Uh! Talvez encontrar um jeito de abri-la? Faz sentido, mas... Não temos a menor ideia de como fazer isso. Nós temos que investigar qualquer lugar suspeito para vir. Tanto dentro quanto fora da pirâmide. Uh! Fora? Tá dizendo que nós temos que lidar com o calor? Sem reclamar. Vamos começar a investigar. Ok. Uh! Tem uma coisa ali. Yusuke disse que a gente deveria ver todo o local suspeito, mas... Não tem nada ali que eu possa ver com o Torai. Nada no mapa também. Uh! Talvez eu tenha mesmo que olhar do lado de fora da pirâmide, como ele disse. Eu não sei. Eu vou seguir a palavra do Yusuke e... Uh! Ele costuma ser o mais inteligente aqui, mesmo como acontecendo... Meu Deus, que susto! Já estão saindo. Voltem. Vamos conversar por um momento. Minha nossa futaba não dá dessas. Que susto que você me deu. Ok. Ahm... Tudo bem? É... Vamos conversar. Bem-vindo de volta. Eu pensei que nunca mais veria vocês aqui. Só estamos aqui porque nós precisamos. Eu não consigo acreditar que você... Tá com uma pedra na gente. Você quer que roubemos o seu maldito tesouro ou não? Hum... Por que não fazemos um acordo? Vocês querem prosseguir, certo? Um acordo? Tem uma cidade aqui perto. Eu gostaria que vocês me trouxessem de volta que um bandido roubou de mim. Ah, é... Eu me lembro de ter visto uma cidade no caminho pra cá. Se vocês trouxerem que foi roubado de mim, irei lhe dar uma recompensa. Até direi como prosseguir. Você não pode nos dar mais nenhum detalhe. Alguma coisa sobre o bandido que foi roubado? Vocês terão todas as informações que precisam quando chegarem lá. Nós vamos ter que sair se quisermos ir para a cidade. Podemos ir quando estiver pronto, Joker. Ah... Não me diga que nós temos que sair para ir para a cidade, uma coisa... Enfim... Olha pra Futaba, cara. Olha o modelo dela. É tão bonitinho. O cabelo dela tá tão arrumado. Olha pros óculos dela. Os óculos dela, cara. Tá bom, chega. Ah... Vamos pra cidade. Eu não posso ver a imagem mais com a Futaba. Isso é errado. Então... Era suposto que íamos para a cidade. Ela disse que é aqui perto. Provavelmente podemos ver ela daqui, certo? É um bom ponto. Vamos observar as redondezas para procurar. Ok. Mas eu devo dizer... Eu estou um passo à frente de vocês. Então... É... Eu já tinha visto a cidade por ali. Talvez... Eu só tenho que olhar de novo pra ela. Hey... Não é essa cidade à distância? Sim. Eu consigo ver as construções daqui. Quer ir para a cidade de Joker? É bem distante. Então é minha hora de brilhar. Ok. É claro que nós vamos pra lá. Por favor, Mona. Se você pudesse ligar o ar agora, seria excelente. Chegamos. Essa tem que ser a cidade que a Futaba tava falando. Ela parece um pouco desolada. Ela disse que o Bandido vivia aqui, mas ainda assim... Ok. Ah... Já podemos andar por aqui. Uh, tem uma Cherubi ali. Ela se parece com... Com a Jean. A Jean. Ah... Eu não sei a pronúncia disso. É aquele mangá. Enfim. Nossa. Mas ela é de fato assustadora. Ela parece ser bem bruta ou coisa do tipo. Enfim. Caramba, olha pra isso. Ok. Tem uma Benny na frente também. Eu queria ver se eu... Tem alguma coisa... Ah, ok. Esse fogo... Era só um fogo. Tinha uma coisa roxa me chamando a atenção. Mas, aparentemente, não era nada. Ok. É... Eu preciso pular nessa Cherubi. Eu preciso dar um Ambush nela. Então, talvez... Oh, che... Não, volta! Ok, calma. Take your time. Vamos devagar. Quando ela virar... Ok. Acho que não vai dar pra dar um Ambush no modo Cover, então... É o melhor jeito que eu tenho. E o que temos aqui... São dois Sandmen. Ok. Sabe o que isso significa? Que eu não sei a fraqueza deles. Eu vou tentar qualquer coisa das aleatórias. Eu tenho quase certeza que Curse não é a fraqueza deles. Mas não tem porquê não usar. Eu gosto de usar o I. É o Mid-Kill de Curse favorito. Mas... Bom... Também não é crítico. Nem Strike. Então, talvez, Gelo não seja a fraqueza deles. Afinal, eles estão no deserto. Não. O pessoal não foi tão feio à física. Então... O Ryu de você é nossa única esperança. Uh! Ele conseguiu o Wicked. Então, é raio. Uma fraqueza do Sandmen. Tudo bem. Eu não tenho eles ainda. Então, me deu seu poder. Então, vamos conversar. Eu não posso dar o meu poder para qualquer idiota. Você não é um pouco velho para estar se vestindo desse jeito. Então, quem está tentando impressionar com essa máscara? Eu já ouvi isso uma vez. Eu vou mandar ele calar a boca. Oh. Não, era a sua opção que eu deveria ter escolhido. Tudo bem. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser legal com você. Ah, shit. Sério? Eu errei as duas opções. Tudo bem. Oh. Ele não está bem. Ok. Agora que eu sei que a fraqueza dele é raio... Oh, eu tenho um X. Maravilha. Então, o Zio deve dar um jeito nesse. E, com sorte, se eu acertar o outro e não matá-lo, eu conseguiria acertar as perguntas dessa vez. Eu achava que varia-se de Shadow para Shadow. Mesmo com as perguntas sendo as mesmas, mas não. Aparentemente, se as perguntas forem iguais, então a personalidade deles são iguais também, por causa das arcanas. É sério que você vai ficar fazendo esse cosplay? Você só está muito entendiado? Ah, sim, eu estou. Você está dizendo que você faz isso no seu tempo livre? Você é um moleque muito imaturo. Então, posso perguntar uma coisa? Eu não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Eu perdi. É, foi a mesma pergunta. Eu vou dizer que ele venceu. Eu não lembro se essa foi... Ah, não. Essa não foi a pergunta. A resposta, quer dizer... Eu lembrei agora. Essa foi a resposta errada. Mas o Ryuji nos deu uma segunda chance. Muito obrigado, Punk Talk. Ele está com fome. Ah, ok. Ele quer um Katsudon. Exatamente como aquela outra Shadow queria. E agora essa resposta eu me lembro. Katsudon a caminho. Conseguimos. Então, maravilha. Sandman, venha para nós. Eu estou feliz que eu tenha reservado muito lugar no meu slot de Personas. Eu deixei bastante no Companion. Então, é. Aqui nós vamos pegar bastante Shadows. Ou melhor, Personas. Ok. Aqui, como de costume, vamos ver as propriedades do nosso novo Persona. Sandman. Ele está aqui embaixo. Ah, droga. Eu sempre fico equipando eles ao invés de só ver a propriedade. Enfim, ele tem Dormina, Gerola e Dormin Rush. Dormin Rush, se eu não me engano, é apenas uma skill física. Com a chance de causar a Dormina no alvo. Pode ser isso. É o que faz sentido, pelo menos. Enfim, talvez ela tenha alguma skill de acertar de três ou quatro vezes seria incrível também. Mas eu acho difícil. Eu tenho que dizer, o clima da cidade é definitivamente estranho. Eu não consigo sentir ninguém por aqui. Ei, vocês. Estão atrás de alguma coisa? Ha. Eu pensei em ter ouvido murmuros por aqui. E aí estão vocês. Bem-vindo ao deserto, companheiros traficantes. O que você quis dizer com traficantes? Não tomo nem aí para suas boas-vindas. Você é um bandido, certo? Agora nos deu o que você roubou. Bem, isso é interessante. Um grupo de criminosos vindo atrás de um traficante. Bem, se vocês quiserem, vou ter que me pegar. Espera. Você tinha que assustar o Skull. Eu? Nós temos tempo para falar depois. Vamos atrás dele. Ok. Então, para onde esse cara foi? Será que ele veio por aqui? Eu estou com medo de dar esse cara com alguma xero, na verdade. Aqui está ele. Minha nossa. Ok. Ei, eu desespero. Vocês são muito devagar, vocês idiotas. Vou ter que me pegar. Ele fugiu de novo. Rápido, vamos pegá-lo. Ok. Meu Deus. Oh, shit. Tinha uma xero bem ali. Ha, ha. Já está cansado. Mas que bando de perdedores. Guardar caixão é um jogo de energia, sabia? Ha. Ele fugiu de novo. Está me estressando. Nós então vamos pegá-lo. Seguimos seu caminho. Temos que encurralá-lo em algum lugar. Encurralá-lo? Mas como? Vamos usar aquele quadrado de mais cedo. Podemos ir por trás e acabar pegando ele lá. Ok. Nesse caso, se ele está bem ali, então... Nós só temos que dar a volta e com sorte... Ele vai estar para cá. Por favor, diz que sim. Ok. Ele está lá. E... Maravilha. Lá vai ele. Finalmente conseguimos encurralá-lo no quadrado. Perfeito. Agora ele não tem para onde ir. Vamos atrás dele, Joker. Ok. Vamos, Makoto. E aí, cara. Tudo bem? Ei, bandido. O que foi? Não está correndo mais. Tch. Não pense em dar um passo para frente. Ah. Nos deu o que você roubou. Ha. Não seja ridículo. Você tem que me deixar ir. Digo. Vocês vieram aqui saquear aquela tumba também, né? Por que não roubamos juntos e dividimos a fortuna? Não falha como se fôssemos iguais a você. Nós viemos salvar a Futaba. Agora, nos deu o que você roubou. Então, vocês querem isso, não importa o que, hã? Bem, nesse caso... Eu acho que eu não tenho a escolha. Espera aqui. Ele é uma Xero... É sério? Ok, não tem problema. Ele é só mais uma Xero, como todas as outras que nós enfrentamos. A questão é que ele é um nível alto e eu não sei qual é a fraqueza dele. Então, bom... Como de costume, vamos usar o Oromas para dar buffs e rebuffs. Eu acho que... Essa é a coisa que eu mais falo desde toda essa série. Ah, Margot, aguenta firme! Uma maravilha foi por causa do Oromas. Com certeza foi o Oromas diminuindo a agilidade dele que fez isso acontecer. Eu tenho certeza disso. Mas, bom... Eu pretendo ficar no modo suporte agora para a primeira rodada. Talvez para a segunda também. E usar o dano deles para compensar o dano que eu não vou estar dando. O Yusuke acabou de dar bastante dano até no bufula dele. Quanto ao Ryuji, Tarukaja para o Joker. Eu posso acabar atacando ele se não for necessário. Eu posso usar o Lucky Punch, na verdade, do Oromas. Essa é uma boa ideia. Se eu acertar o crítico nele... Ah, droga, ok. Eu não vou desistir de você, Oromas. Yusuke aguenta firme... Ok. Agora as coisas se complicaram um pouco. Yusuke dá bastante dano. E se ele morrer isso vai ser um pouco complicado. Porque o Ryuji eu não acho que ele vai dar bastante dano. A não ser que ele use uma skill física. E ele tem que acertar. Mas, por hora eu vou usar o Tarukaja dele de novo. É bem útil o Tarukaja do Ryuji. Ele como não dá muito dano, dependendo da Sharon, então... Eu vou contar com o Lucky Punch dessa vez. Mais uma vez, conseguimos o crítico. Maravilha. O que significa? Que o Ryuji dá bastante dano. Agora que a Makoto também tá com o Tarukaja do Ryuji. E... Ok. Foi o suficiente. 121, nada mal. Agora o Ryuji aguenta firme. Maravilha. Foi o Oromas de novo. Incrível. O que esse Oromas pode fazer? Eu digo isso para me contentar. Eu digo isso para me contentar, dizendo que foi útil o que eu fiz. Mas pode ter sido chances mesmo. Sem o Oromas ter feito nada. Mas agora... O Assault Dive. Finalmente chegou a sua hora de atacar o Ryuji. E... Uou! Eu retiro o que eu disse. Ele deu bastante dano. Mais do que o próprio foda do Yusuke. Tá legal. Olha com você agora, Sandman. Dá o Dorm Rush. Isso deve dar bastante dano. Eu não usaria o Swift Strike porque... Eu provavelmente erraria... Nossa Senhora! Isso... Ok. Retiro o que eu disse. Ele conseguiu dois ataques seguidos e... Ah, fuck. Agora não estamos bem. Droga. Eu vou ter que usar o Energy Shower. Não tem como. Eu tenho que usar o Energy Shower. Se... Eu com o Taroukashi atacar alguém da nossa equipe... Isso seria... Eu mataria a pessoa, com certeza. Olha a vida deles. Eu acabaria com eles. Eu sou muito forte. Então, vamos aumentar a agilidade do Joker. Só por precaução. Porque ele não está numa boa vida. E eu não vou poder curar ninguém com o Jaroma agora. Então, o Yakusoma PN vai ser a melhor cura que eu posso dar. Ahm... Para agora... Eu acho que eu deveria... Entrar no modo de guarda. Só por precaução. Se ele acertasse o Garudai em mim... Ok. Fundo o Yusuke. É... Eu não queria que ninguém morresse nessa batalha. Porque eu... Provavelmente ficaria de modo de guarda agora. Nesses últimos turnos. E atacaria com eles. Mas... Se eu perder um turno meu, do Joker. Para ressuscitar o Yusuke. Vai ser mais perigoso ainda. Eu prefiro manter o modo de guarda. E esperar com que... O dano que a gente tem aqui do Ryuji e da Makoto seja o suficiente. Ele já está nas últimas, cara. Mas... Eu não posso ser riscado. Se ele der o Magarudai... Como ele deu agora. Aguenta filme, pessoal. Por favor. Oh, shit. Ele caiu. E agora eu vou dar o Brain Jack. Por favor, não acerta a Makoto. Ótimo. Tá legal. Nós estamos na melhor situação de turnos. Mas a Makoto tem o Energy Shower. Então... Vai dar pra... Continuar com essa batalha. Você me prepara em matar a Makoto sem querer. Agora... O que eu posso fazer aqui? Droga. Isso não é bom. Hypixel pode tanto me curar quanto curar a Makoto. A questão é... Se ele der uma Garudain ou um Garudain em um de nós dois e acertar... É muito provavelmente nosso fim. Então não importa quem eu cure. Se eu me curar, ele vai matar a Makoto. E eu tenho que entrar em modo de guarda. Droga. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou ter que contar com um amiguinho que nós conseguimos agora há pouco. Dormir Rush. Por favor, dê o sleep desse cara. É a nossa única chance de ganhar tempo. E então... Maravilha. Nós conseguimos o sleep. Era exatamente o que eu precisava. Agora... Eu só preciso curar a... Eu vou curar o Joker. Dane-se. Ele é a estrela daqui. Ele não pode morrer. E agora que ele tá no modo de sleep de qualquer jeito... Eu vou conseguir um técnico. Não importa o que. Se eu errar, esse é o nosso fim. Então, por favor. Eu vou conseguir esse técnico. Ótimo. Ele não errou. Essa foi por muito pouco. Eu tenho que usar isso na próxima vez. Nós vencemos. Ó. Ele deixou cair alguma coisa. Isso é... Algum tipo de pergaminho? Parece que tem alguma coisa escrita dentro. Ei. Sei me desbilhotar as coisas de uma garota sem a sua permissão. Você sabe o que diabos tá passando no coração dela? Tem esse bandido. Essas vozes estranhas dizendo. Você a matou. E vai saber lá mais o que? Isso é uma total loucura. A Futaba é suposta de ser a rainha desse palace. Mas ela nem sequer consegue controlá-lo. Eu não sei. Eu nunca vi em um caso desses. De qualquer maneira. Não temos mais nada pra fazer nessa cidade. Deveríamos voltar, Joker? Sim, nós deveríamos. E o que... Será que tem algum fast travel aqui? Tem? Maravilha. Então. Podemos ir mais rápido pra lá. Não queria ter que andar na cidade cheia de cheiros por aqui. Eu realmente fiquei um pouco assustado. Bem? E agora? Acho que nós comentamos a missão da Futaba. Vamos lá vê-la. Parece bom. Estou curioso para saber qual é a recompensa. Ela disse que nos deixaria prosseguir. Então eu espero que seja essa a recompensa. Mas bom. Eu temo que eu tenha que encerrar esse episódio por aqui. Eu sei que foi um episódio curto. Eu sinto muito por isso. Mas entenda por uma boa causa. Então. Bom. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Quando entraremos aqui. E veremos a nossa recompensa.